TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado Salve Maria Imaculada, juntinhos no início da semana Segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022, 19ª semana do tempo comum E hoje também é dia de São Domingos, presbítero da igreja Coloquemos ele em nossas intenções, pedindo rogar por nós Você já está aí prontinho para começar a usar o terço da misericórdia Com o seu terço na mão, prontinho aí para colocar as suas intenções E os seus pedidos, seus testemunhos, agradecimentos ao Senhor Por que não? Quantas e quantas vezes o Senhor tem tido misericórdia de nós Ele vem ao nosso socorro Ele nos ajuda Ele cuida de nós como um pai que cuida dos seus filhos, não é isso? E a misericórdia do Senhor se estende a todos E que bom podermos rezar juntinho com você de casa Ou você que está no seu trabalho Ou você que nos acompanha pelas redes sociais Aonde quer que você esteja O Senhor te visita neste momento A misericórdia do Senhor te alcança E é junto com o Senhor que nós vamos abrir o nosso coração Para colocar aí tudo aquilo que desejamos Os nossos pedidos ao coração da misericórdia E já no diário de Santa Faustina 1152 Santa Faustina, ela descreve com todo carinho esse diário Para que nós também possamos vivenciar as misericórdias de Jesus Na nossa vida Não só sabê-las, mas testemunhar Viver a cada dia Este é o propósito do diário de Santa Faustina Santa Faustina nos coloca Não é coisa fácil suportar os sofrimentos Especialmente os injustos A natureza corrompida se revolta E embora a vontade e a inteligência Sejam superiores ao sofrimento Porque tem condição de fazer o bem Aqueles que lhe causam dor Todavia os sentimentos fazem muito tumulto E como espíritos inquietam Atacam a vontade e a inteligência Olha o que Santa Faustina nos coloca Você já vivenciou o sofrimento profundo? Já teve uma dor O qual o seu coração se rasgou? Trouxe feridas? Cicatrizes? Então você vivenciou esse momento Como Santa Faustina Santa Faustina descreve Que a natureza corrompida pelo pecado Ela costuma se revoltar Quando estamos em sofrimento E ela nos convida Neste pequeno parágrafo A não deixar causar dor ao nosso coração Ela nos convida A vivenciar com inteligência o nosso sofrimento A vivenciar com os sentidos De que a nossa inteligência Ela é superior ao sofrimento Mesmo que a nossa vontade humana Queira se revoltar Contra esses momentos difíceis Não é fácil, não é mesmo? Passar por complicações Sofrimentos na nossa vida Mas eles têm a tendência De nos amadurecer De nos levar a Deus Porque é nos piores momentos Que conseguimos olhar para Deus Muitas e muitas pessoas Se voltam para Deus no sofrimento Porque a vida toda Passaram nas melhores fases da vida E esquecem da misericórdia Esquecem de Deus Mas quando chega o sofrimento E bate a sua porta A tendência é se voltar para Deus Pedir misericórdia e socorro E é atendido Porque assim também diz o diário Nas promessas de Santa Faustina Que um só pecador Que reze o terço apenas uma vez Será atendido pela misericórdia divina Olha que coisa bonita Jesus na sua infinita misericórdia Nos espera e nos alcança Porque na verdade Não somos nós que alcançamos a Deus É Ele quem nos alcança No seu amor Na sua bondade E na sua misericórdia Coloquemos então Todos os nossos pedidos de hoje Qual pedido que você deseja fazer A Jesus misericordioso no dia de hoje Você precisa de paz Você precisa de felicidade Você precisa de uma enfermidade Que seja curada Qual pedido que você deseja fazer A misericórdia infinita no dia de hoje Eu já quero colocar aqui Todas as pessoas que nos pedem oração As que nos enviam E as que não conseguem por algum motivo Nos enviar os seus pedidos Mas você que todo dia Acompanha o Terço da Misericórdia Você que reza conosco Os nossos milites Os nossos voluntários As suas famílias Coloquemos em oração Num momento de alegria De misericórdia De misericórdia De confiança Porque é isso que Jesus deseja Do nosso coração Mesmo em sofrimento Muitas vezes Estar em alegria Confiança Na sua infinita misericórdia Maria Aparecida Do Coronel Antonino Pede saúde Para sua família E pelas viagens Da próxima semana Também a Maria Auxiliadora Do bairro Tiradentes Pede saúde Da Aldira Pedrosa De Alencar Recuperação Da cirurgia Do Daniel Henrique Boa oportunidade De trabalho Para o Lucas Rodrigo Saúde Livramento De todo o mal De todos Da sua família Pela saúde mental Do Tito Lucas Pela cura Das enfermidades Da Lorena Coutinho Pela saúde E proteção Vida financeira Da Kelly Cristina William e Silvia Lá do residencial Flamingos Também a Joelma Do Jardim Tarumã Ela pede Por doutora Cláudia Pela família Amorim Família Miserian E Rezeque Por Arthur Nájila E Nita Também por uma graça A ser alcançada Por todos Da milícia Da Imaculada Todos que necessitam De oração E pela saúde Da dona Jovencina Do Guai Curuz Coloquemos em ação De graças O aniversário Dos voluntários Aparecido Maciel E José Carlos Olha só Vamos colocar aqui Também todos os aniversariantes De hoje Você que faz aniversário E que Deus possa Abençoá-lo Grandemente No dia de hoje Pelas intenções De Edson Eide Solange Pereira Da Silva Do bairro Moreninha 2 Pela restauração Da saúde Da sua mãe Isaura de Almeida Francisco de Assis Vieira Viana Pela aposentadoria Margarete Lá do Estrela do Sul Que pede Pela alma Da Vânia Leguizamão De Oliveira Pelas almas Do purgatório Pela paz No mundo Por sua família Familiares Pelo mundo inteiro Pelos doentes De corpo de alma Pelos médicos E também Pelos cientistas E ela pede Pela recuperação De saúde Do primo Luiz Carlos Josefina Oliveira Dos Santos Pede pelo seu filho O Elo José Valmir Para tirar O vício Do alcoolismo A Maria Helena Do Taveirópolis Pede saúde Do seu pai Nelson Da Dona Amélia Pelas almas Do purgatório Pela paz No mundo E por todos Da família Imaculada O Luiz Soares De Almeida Do Estrela Dalva 2 Pede pelo trabalho E saúde Do filho José Arlindo De Almeida E pela vocação Do Silvio Neurals Também Aparecida Borgo Lá do Taquaruçu Que pede Por todos Que estão Sofrendo maus tratos Pelos cristãos De outros países Também Em especial Pela África E pela China Coloquemos em intenção Também A Maria Rangel Ela pede Pela saúde Da Emanuele Lopes Da Silva A Elza Do Aero Rancho Pede a cura e libertação Dos seus filhos Da sua irmã Dora Também Suas dores Saúde e proteção Para a família Intenção Da Rose E da Ramona Obrigada E por todos Da Milícia Da Imaculada A Deidâmia Do Monte Castelo Pede por cura e libertação Da família Por Gabriel Salles Gilmar Silva Célia Salles Família E todos Da Milícia Da Imaculada Coloquemos também Para o novo emprego Do Airon José dos Santos E a Luzimar Pereira Feitosa Lá do Jardim Aeroporto Pedimos Pela saúde A família Da Maria Aparecida Do Residencial Búzio Pela Márcia Regina Do Vilas Boas Pelo seus filhos Felipe E Fernanda Montari E também Pela sobrinha Camila Mortari A Maria Zilda Do Residencial Búzio Pede e agradece Bênçãos recebidas E a Ângela Do Arnaldo Figueiredo Pede pela cirurgia Da Irene Pedroso Lá de Dourados MS A Shirley Do Bosque Do Carvalho Pede por saúde Do esposo Pela cura e libertação Do Flávio Márcio Do Márcio Rubens Também Pelas situações Das empresas De Mário Márcio E Elaine Também pelo serviço Para o Márcio Rubens Pelo concurso Da Márcia Guerra Pelo restabelecimento Do Carlinhos Esposo da Rose Obrigada Por todos Da TV Imaculada Pela Rose E pela Ramona Por todas As crianças Hospitalizadas E pelas almas Do rugatório Rezemos Por Durcélia Lá do Jardim Panamá Que pede Pela saúde De Dirce Martins Descanso eterno De Rubens Costa E Aires E também Luiz Gustavo Rocha Ira Sema Do José Abrão Pede Pela proteção Da família E uma intenção Em particular A Joelma Do bairro Maria Aparecida Pedro Sian Pede Pela cura Libertação Da filha Rita Gabriel Vieira Libertação Espiritual E financeira Do João Anaori Libertação Da família Pelo fim Da pandemia Pelo fim Da guerra Pelas almas Do purgatório E pela TV Imaculada E a Janaína Do centro Pede Pela sua família Seus pais Estudos Emprego Pela cura Em Jesus Misericordioso Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo E o sangue Que a alma E a divindade De vosso Diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E dos do mundo Inteiro Pela sua dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo Inteiro Pela sua dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo Inteiro Pela sua dolorosa Pela sua dolorosa Tende misericórdia De nós E do mundo Inteiro Pela sua dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo Inteiro Pela sua Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Oh sangue e água, Que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Oh sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nos voltemos ao quadro devocional. Juntos vamos rizar. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Oh Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável. Olhar e propício para nós e multiplicar em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmureçamos, mas nos submetamos com toda confiança. A vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Nos colocando então na misericórdia de Jesus, nesta confiança, nós encerramos esse momento do terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada a você que rezou conosco e quero já fazer um convite. Neste sábado, dia 13, haverá a Missa Solene de São Maximiliano Colbe, aqui na comunidade Nossa Senhora das Graças, no Vilas Boas. Às 19 horas, contamos com a sua presença. Logo após a solenidade da Missa, haverá uma partilha para nós fazermos uma confraternização do dia de São Maximiliano. E você está convidado para essa grande família, para celebração, também para partilha. Se você quiser, fique à vontade. A família e a milícia da Imaculada convida você para estar conosco nesta celebração. Muito linda. Então, não fique de fora. Se você não conseguir vir, você pode acompanhar também. Será transmitida pela TV Imaculada, aí na sua casa, às 19 horas. Contamos então com o seu apoio, com a sua ajuda, também com a sua participação. Celebrando juntinho conosco, dia de São Maximiliano Maria Colbe. Nosso muito obrigada a você que nos ajuda a evangelizar todos os dias, todos os meses conosco. Continue com a sua colaboração. Fique com a nossa programação e salve Maria Imaculada. Pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Fique com a sua ajuda.